Vamos até Paranaíba, porque Paranaíba atinge a meta de vacinação contra a poliomielite, doença causadora da paralisia infantil. O município atingiu 97% das crianças vacinadas. O Alex Santos tem mais detalhes. E ao contrário do que acontece em Mato Grosso do Sul, Paranaíba atingiu a meta de vacinação contra a poliomielite, a doença causadora da paralisia infantil. Dentre as 2.162 pessoas que deveriam ser vacinadas, 2.094 estão imunizadas. A cobertura vacinal da poliomielite está em 66% aqui no estado. O risco da possível volta da doença tem preocupado muitos pais e profissionais de saúde, principalmente porque o país tem tido dificuldade de aumentar a sua cobertura vacinal. Até o dia 30 de setembro, quando o Brasil encerrou a campanha de vacinação contra a poliomielite, promovida pelo Ministério da Saúde, havia apenas 54,21% do público-alvo imunizado. A meta é 95,5%. E por isso, alguns estados decidiram prorrogar esse prazo, a fim de aumentar o número de crianças vacinadas. Mesmo a poliomielite estando erradicada aqui no Brasil com certificação da Organização Mundial da Saúde, é preciso vacinar as crianças. Atualmente, as ações do Programa Nacional de Imunização com a Vacinação Oral da Poliomielite estão voltadas para a prevenção da reintrodução do polivírus selvagem aqui no país. Enquanto houver circulação desse vírus em qualquer região do mundo, o risco de importação de casos provenientes de países endêmicos justifica a continuidade da vacinação. E de acordo com dados de maio da OMS, são países endêmicos o Paquistão, a Índia, a Nigéria e Afeganistão.